É mais um sinal de que a economia alemã está a crescer. As exportações voltaram a aumentar e as importações diminuíram. As exportações, ajustadas aos dias úteis e a alterações sazonais, aumentaram 0,6% em relação a maio, mês em que tinham caído 2%. As exportações alemãs para a zona euro cresceram, o que sugere que a atividade económica dos restantes membros também está a melhorar. As saídas de encomendas para os países da moeda única representam 69% do comércio externo da Alemanha.